Bom dia gente, saindo agora de patrocínio, iniciando mais um caminho da estrada real E olha só que maravilha de dia que está iniciando aqui Olha que beleza Isso aqui é a vista, hein? Começando o caminho novo Já fizemos o caminho dos diamantes e o Sabarabuçu Agora indo para o caminho novo Na verdade acho que a gente vai começar o caminho novo amanhã A gente está indo para a cidade que dá início ele hoje Mas a gente vai chegar mais tarde e vamos começar amanhã Olha que lindo Já nasceu, mas está bem bonito Não é isso, Ti? É, estou até bobo com o sol ali Merece ter uma foto, né? Você é bobo mesmo sem sol Bonito, bonito É isso aí, vamos com Deus Não sei que hora a gente chega De qualquer hora a gente aparece por aqui Acompanhe a nossa aventura Vai ter muita coisa legal Curte com a gente aí nosso caminho novo É nóis Mas é velho esse caminho É antigo Nem nóis está novo mais É novo para a história Nem nóis está novo mais E novo para a história nada É velho também Então bora Partiu Tirar uma foto, tá? Ficou legal, não? Já nasceu, já está alto Não, mas subiu rápido Subiu Estou ficando cega de olhar para esse sol Estou escondendo atrás das nuvens Passando agora Para o BH Dando o início Início não, né? Dando continuidade Ao caminho novo Nome novo? Vamos iniciar o caminho novo É, eu sempre confundo os caminhos O caminho novo da estrada real Agora a gente está passando aqui para o BH Vamos para o Conselheiro Lafayette Pegar o carimbo lá Aqui está tranquilo Não está muito movimentado Porque hoje é domingo Está até de boa Chegamos aqui em Conselheiro Lafayette E aqui, ó Nesse hotel É um ponto de carimbo Do passaporte Combinha está aqui Está vendo um carro aqui Vou atravessar a rua Uma nota Vou lá É, está ali Vou lá bater o carimbo Passaporte E está um cão de guarda Aqui É, quer limbar o passaporte Para a gente Ele não é bobo não Que está fresquinho Eu já tinha batido ali na porta Eu encolhei Aqui Eu já não tenho Eu já estou Eu já estou obrigado carimbado, vamos embora vamos deixar aberto aqui? ok e aí tio passaporte carimbado é isso aí bora ver o que nós vamos mordir daqui para frente? vamos ver se a gente acha um campo vamos achar o Lafayette para nós pedir o conselho do que a gente vai fazer entra aí ficou bom não? carregou nada, está vazio é grande hein? o que tem nesse trem? que trem que esse trem está levando hein? que trem que esse trem está levando hein? que trem que esse trem está levando? nada vamos em busca do Lafayette bom dia galera do canal viagens na veia começando mais uma aventura para mostrar para vocês e dessa vez alguém tem uma dica do que que é? o que que vai ser a nossa aventura? ah meus amigos estamos dando continuidade à estrada real estamos fazendo dessa vez o caminho novo já fizemos o caminho dos diamantes o caminho do sabarabuçu e agora começando hoje o caminho novo aliás começamos ontem né? começando agora hoje assim o outro trecho do caminho novo e estamos aqui em Conselheiro Lafayette Conselheiro Lafayette né gente? a gente acorda meio droga ainda Conselheiro Lafayette em Minas Gerais ainda e vamos pegar o estado do Rio de Janeiro também e olha aqui galera ó hoje nessa noite dormimos aqui ó tá aí a Kombi Pilucanga e dessa vez a estrada real está sendo feita na Kombi Kombi Pilucanga as outras vezes né? foi o Guerreirinho lá o Fit Uno o Nuno e dessa vez a Pilucanga vai pôr os pezinhos na areia apesar que ela já pôs isso aí pra nós é moleza tá aí ó olha aí e eu acho que já tem gente acordado também fazendo cafezinho oi de casa opa bom dia dia e ae flor do dia e teve gente que falou assim mas você tá escura você deixa a luz aí comadre eu falei pra eles né o Freezinho que pegou nó de surpresa não precisa levar cobertor não pra quem é levar blusa de free me silicone ah mas isso é um caso ó a água fervera conversão fiada devem ver também tira minha aí ahn que frio que vento é ainda bem né ainda bem que foi pra trás cobertor não vai passar perto é então hoje tem ventura? tem ventura tem ventura tem ventura ah hoje tem é isso aí galera casinha modo casa ó modo bagunça modo bagunça mas daqui a pouco tá tudo em ordem beleza galera? então vamos começar a ajeitar aqui fazer o que tiver que fazer e meter o pé acelerar é isso? é nóis galera inicialmente vamos sair daqui de Conselho e Lafayette sentido quiluzido e assim vamos mostrar pra vocês trecho a trecho é isso acompanha o canal Viagens na Veia é nóis tamo junto fui chegando agora em Quelozito mais um vilarejozinho faz parte da estrada real mas que é é município hein vai lá pra você ver é município é tá que é grande é até a letraia é Quelozito tem posta aí achei que ia é tem posta aí achei que ia é é é município né não é arraial tem 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 olha lá olha onde vai entrar e se espalha aí vamos ver se consegue pôr água aqui na caixa d'água que tá vazia é ainda aqui em Quelozito na entrada da cidade vamos localizar o marco né é é uma igreja não é essa igreja não não é essa igreja não não é essa não? não olha que vista bonito é é eu acho que é aquela outra lá lá de baixo tá vendo? olha que bonito ficou parece uma foto não pode descer aqui pegando a igrejinha e o morro lá atrás não vai pegar o morro? pega vamos ver depois da foto vamos achar a igreja Santo Antônio bonita tem a montanha atrás é a típica cidadezinha do interior ai nossa senhora é aquela lá mesmo aquela grande ó 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 é ó á ó ó ó ó ó ó ó ó ó Isso aí, vamos achar o marco aqui onde que ele tá, olhar na nossa planilha e descobrir. Gente, pegamos um trechinho básico de terra aqui na estrada real e de cara, opa, um trator aqui passando por nós. O Regi acha que ele tá com o coração na boca, tá não, Regi? Nossa senhora, meu Deus, não aperte, faz parte. É, mas a estrada tá boa, precisa ver, ela tá só um palcozinho aqui, mas tá boa mesmo. Até agora tá ótima, apesar que tem uns 600 metros só de terra que nós estamos andando, mas tá boa. Né, Regi? Tem lugar pior. Tem lugar pior. Vamos ver, deixa eu mostrar pra vocês aqui que tá boa a estrada. E aí, ó, sequinho que dói, né? Não tem uma plantinha verde quase no caminho. Tudo no sequidão, a falta de chuva tá castigando, né? Mas eu acho que não deve demorar não. Aí agora a gente tá vendo o trajeto Pelusito-Acarandaí, não é isso? Isso, é o trajeto que segunda a nossa planilha, Pelusito-Acarandaí. Acho que dá uns, quantos quilômetros nós tínhamos a olhar a terra? Trinta de terra. Trinta quilômetros de terra. Uma mão passou. É, ela seria, é, cara, dá, ó. Ó o marco aqui, ó. Isso, só vai tá certo. É. Tem que ficar atento aos marcos, né? Porque eles que vão falar. Que o colapso deve ir indicando. As orientações. Até seguir em frente nesse marco aí. Já mochei um pouco o pneu da Comp, pra ficar mais macia.